E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Farquay Primal. Eu estou seguindo o rastro do pessoal da minha tribo que foi pra cá. Vamos ver se a gente consegue localizar eles, eu não sei até aonde que vai essa busca. Mas a gente acabou entrando dentro de uma caverna aqui. E eu ouvi barulho de um rugido, de um tigre. Ó. Vou botar fogo aqui de uma vez, que esse aqui já vai acabar pra gente. E eu não peguei tantos recursos assim lá no começo, depois que a gente acabou caindo. A gente acabou caindo lá de cima, né? Mano, pera aí. Não dá pra comer isso aqui, né? Não! Vem cá, rapaz. Ative sem vergonha. Carne é carne, né? Tá, mas... Tô vendo que vai dar uma ruim aqui nesse canto. Ai, eu já tô com um. Tô louco pra sair daqui já. Ai, tem um bicho ali mesmo. Será que dá pra sair em algum lugar aqui? Pode dizer, eu não vi lugar pra subir aqui. Ah lá, ó. Será que são inimigos? Será que são inimigos? Tão é morto. Tão é morto. Ai. Tá comendo esse cara. Quem é essa mulher? Tu vai morrer, Tim? Vem cá. Ela é caníbal? Fica louco, tio. Vem cá! Estou vendo que esse tigre vai me incomodar até o final O que essa guria estava comendo os caras ali O tigre machucou ela Terra de ouros É aqui que vai começar a verdadeira jornada Na verdade a gente só saiu de dentro da caverna até agora A gente só sabe que vai me incomodar Ela estava atirando as orelhas Uma colecionadora de selos Desse jeito, qualquer um vai, né, Tiena? Vamos lá, estou indo Se eu abrigo comida, a gente está indo, né? É, não é um hotel cinco estrelas, né? Olha o taio que ela está nas costas, Tiena Líder Udã, ela não gosta do cara Ela vai desmaiar, essa mulher Mas o cabelo dela é uma porcaria, hein? Ah, as folhas... Começou as folhas de kurashi e folhas verdes Tem que descobrir quais são, né? Feridas profundas Tá, vamos catar isso aqui, né? A gente tem arma, se tem algum bicho Tem E já vamos aproveitar e pegar uns recursos Assim que a gente está A gente está ralado, né? Vamos ouvir uma coisa aqui, agora? Eu não acho uma boa ideia entrar nessa caverna Vamos se concentrar em pegar as folhas, né? Vamos ver que tipo de folha aí Eu acho que de repente vai servir pra cura pra gente Mais pra frente, né? Porque eles trocavam conhecimento, né? Eu preciso trocar conhecimento Mas conhecimento de caça Conhecimento de cura dela Vai... Mas tá longe isso aqui, como é que eu vou voltar depois? Eu não vou achar esse caminho de volta Eu não vou achar esse caminho de volta Olha, aqui tem uma coisa, ó Ah, eu preciso desbloquear essa garra descalada Eu também preciso mais coisas pra melhorar minhas... Minhas bolsas, né? Eu preciso aqui de quatro peles De dole E eu não fiz minha lança ainda, né? Né? Temos muito no começo Muito no começo e não queremos morrer, né? Tô ouvindo paz Tô ouvindo paz São os meus Bom, eu vou ali embaixo pegar um junco Porque a gente ficou quase sem recurso pra passar dentro daquela caverna Não tinha nada, né? Tô ouvindo paz Tô ouvindo paz Tô ouvindo paz Opa Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Tem alguém brigando pra cá Tô ouvindo paz 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 Eu não sei se é inimigo ou amigo Tô ouvindo paz 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 E agora? Atira nesses caras? Eles não parecem amigos, gente Comedores de carne Já são assassinos Então toma Não faz isso Calma aí Ele acertou Como que ele acertou Vou fazer uma faquinha de osso Ah é Cara tem canibal Aqui velho Tem mais ó Tá vai dizer que Não que tem uma aqui que eu sei Onde é que tá aquele troço Como é que eu faço Pra pegar isso aqui Ah é essa aqui que ela quer Olha isso aqui Cara Eles estavam comendo gente Tá nós já descobrimos Qual é as Nós já pegamos o troço O suficiente Será Agora eu quero dar uma olhadinha Que bela porco Deixa eu ver essa faca de osso Que bela porcaria Nem cravou na árvore E aí Tem alguém aqui Tá Tão deixando a zona de missão Lá do lado de lá tem mais Três ó Três Precisa mais uma Aqui tem uma reita de pesca Olha lá Olha lá Tem um tigre Por aqui Tá Nascendo que voltar Ai quanto bicho Eu só tiro na cabeça Não pode errar Tá Vamos voltar pra lá A gente pegou as plantas Olha aqui Tava ali Eu matei Gente Dá pra comer Aqui Ah pega a carne errada Tá Minha flecha Acabou Vamos levar essa flecha acesa Aqui que se vinha Esse ursinho Sei lá o que que tá aí Vamos ver Vamos ver se tem alguma coisa Aqui pra nós pegar Tá Vamos embora Nossa como eu andei Ai cara Mas pelo menos a gente encontra uma pessoa De repente ela pode dar mágico Dois foi Tão mais Não te metas com o cara bom de flecha A pior coisa é que tem Tem que pegar tudo Não podemos deixar nada pra trás Por que que eu acho Por que que eu acho Que eu estou encolado errado Mas as cachoeiras aqui O local é bonito É muito gente Era aqui mesmo Se eu não mataram a menina já Tá aqui Se eu não mataram a menina já Eu não vou nem olhar isso ai, olha o tamanho do corpo Olha o corpo cheio Olha quanto perigo Udam é o cara aquele Seguro para você nessa caverna Acha outro anjos Fale desse lugar Acho que esse aqui vai ser o nosso ponto Enquanto o primo anjos atacaram Fala eles para a caverna segura Acho que nós vamos ter que formar Feridas profundas Concluído Agora que está mostrando o mapa Olha aqui Agora nós temos um mapa da região Nós estamos aqui Aqui tem região de caça E vai aparecer muitas outras coisas Bom a gente sabe que é nesse ponto Podemos fazer viagem rápida Para cá Porque isso aqui vai ser Muito longo O que tem aqui Ah eu tenho que falar Que esse cara lá Ele vai me ensinar a tomar feras Animais que vão me ajudar E aqui Piria do Merkut Ah nós temos que tomar Esses locais aqui também Muito bem Hoje a gente conseguiu sair Daquela primeira caverna Que a gente estava Daquele primeiro Ataque daquele tigre Que derrubou nós Dentro do vale E a gente veio Para um outro local Aqui Encontramos uma caverna Mais ou menos segura Né Aí tem mais coisa Ah mas ela é É grande a caverna Ó Ó Aqui que você vê o progresso Quando tu chega perto 1 de 13 ó Na jornada Que vai ser concluída Essa é a nossa missão Aqui ó Adentrando na terra de ouros Vamos dar mais animada Aqui Isso aqui ó Feras Ah é aqui que eu vejo Quantos animais Eu vou caçar E vou domar Vai ficar registrado aqui Parede de caverna Tem também Parede de caverna Para a gente descobrir O que os outros desenharam Para a gente ir ampliando O nosso conhecimento Melhoria de arco Ó Por enquanto Eu não fiz nada né Só fiz o tacap E o arco E não liberei nada Das outras armas ainda É Esse aqui é um ponto De restart grande O que é isso Ah aqui dentro Depósito de recompensa O depósito de recompensa O lugar onde Recursos e itens Extras serão guardados Procure pelo ícone No mapa Você pode acessar O depósito de recompensa Na vila Eles são colocados Aqui automaticamente Quando você toma Um posto avançado Sua população Cresce Nós vamos formar Uma tribo Aqui Ok Ó Tem 15 comida 18 osso Né Muito bem Deu pra entender Então a partir daqui Que a maioria das coisas Vai acontecer Ela vai ficar aqui Como é que está o corte Dela Deve ter melhorado Alguma coisa Já Bom Agora nós vamos ter que ver Qual é as missões Vamos ter que seguir Pra frente Eu tenho um ponto De habilidade Pelo enquanto Mas logo podemos liberar Pra curar uma barra De vida inteira Isso é dois pontos De habilidade A gente precisa pegar Mais um ponto Pra liberar isso aqui Vai ser importante Pra nós É a nossa vida Ali embaixo Tá Ó E nós temos aqui As tarefas secundárias As colecionáveis Tudo Ó Monumentos importantes A missão principal Pra nós agora É sair daqui E ir até Tessa Tensa O xamã Pra ver essa história De como Você pode domar feras E chamar uma coruja A gente vai deixar Pra ir lá No próximo vídeo Muito bem gente Esse aqui foi mais Um videozinho De Far Cry Primal Espero que vocês Tenham gostado Vai ficando por aqui Até mais Valeu Tchau